Yo, zoonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês as novas skins do League of Legends. São skins com a temática Máquina de Combate e também do Universo da Resistência. Então, a gente está dando um reboot nessas skins, está fazendo com que o mundo das Máquinas de Combate seja o mesmo mundo da Resistência, como se tivesse algo de Exterminador do Futuro aí no meio, um negócio bem interessante, né? Então, vamos dar uma olhada, são 5 skins novas, peço aquele gostei no começo do vídeo para ajudar o canal. Convido você a se inscrever também, porque vai ter mais novidade, então esteja inscrito no Laboratório e eu vou dar aquele play para a gente dar uma vista. Essa primeira skin é a do Nasus, Máquina de Combate. O preço dela, eu imagino que vai ser R$ 1.350, não tem informação ainda se ela vai ser mais cara, mas eu acho que por conta dela não mudar tanto assim, né? Tipo falas e coisas do tipo de animações, vai ser R$ 1.350. Ela está muito bonita essa skin. Essa do Zé, que a gente já tinha visto ela, né? Ela é a que mais lembra Exterminador do Futuro, por causa daquele robô que é meio água, né? Meio metal líquido, ficou bem interessante. E eu acho que é difícil fazer skin para o Zé, porque ele é um personagem que... É, só um chroma, né? As skins dele, no geral. Mas ele ficou bem legal, bem feito. Essa skin do Jace, ela é Resistência, né? Então ele luta contra as máquinas de combate. Então o Jace, além de lutar contra o Victor, na história principal, também luta aqui nesse universo aí das máquinas de combate. Olha que legal. Fazia tempo que eu gostaria de skin pro Jace, hein? E essa skin aí do Yorick também, skin nova dele. E esse é Resistência, tá? Esse não é máquina de combate, viu? Embora ele chame várias maquinazinhas, né? Pra lutar por ele. Inclusive a Donzela tá muito legal nessa skin. Olha que legal, ela tem umas metalhadoras em cima delas, assim. E por último, o Tsing de máquina de combate. Essa também é outra skin que a gente já tinha visto, né? A Riot já tinha compartilhado a Splash Art dela há algum tempo atrás. Então não é surpresa. Mas ficou legal. Pra quem curte, né? O Tsing de, quem sabe, né? Ter uma skin nova pra ele. E por último, essa skin aqui é o Lucian Vitorioso. Não é a skin... No caso, essa skin não é skin que você vai comprar. É skin que você vai ganhar, né? O Lucian Vitorioso, ele tá bem interessante, né? Ele tá bem bonito. Legal pra caramba. Será que vai ter relação o Lucian Vitorioso com... Será que você vai ter relação com os Power Rangers? Tá parecendo, hein? Mas eu acho que não. Acho que só alguns detalhes mesmo, né? Eu gostei bastante. Eu achei bem interessante. A do Nasus, eu acho que foi a que mais destacou, na minha opinião. É a mais bem feita, assim, que a Riot tá lançando. O Zeke também tá bem legal. O Zeke ficou bem bonito, pra falar a verdade. E, por fim, né? A gente teria o Jace, né? Que, no caso, vai ter essa skin aí de resistência, que eu gostei bastante da temática. Mas, sei lá, eu gostei mais da do Nasus. E vocês? O que vocês acharam? Ah, e não vamos esquecer também da skin do Lucian, né? Que quem pegou ouro ou mais vai tá ganhando cromas diferenciados, né? Dessa vez a Riot resolveu fazer dessa forma. É basicamente uma skin... Eu não acho que ela seja uma skin de 975. Acho que é uma skin de 1350, assim, que eles vão tá dando de graça pra gente, né? Bom, achei bonitinho até. E você? O que você achou? Escreve aí nos comentários, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.